Ô sanduíche bom que eu fiz hoje no programa, olha, se você não comeu, se você não fez ou se você nunca viu, vale a pena fazer aí na sua casa, a gente vai fazer um sanduíche de camarão com maionese, mostarda, páprica, cebolete. Quanto sabor numa coisinha só, meu Deus, um espetáculo, acompanha a receita aí. A gente tem um camarãozinho temperado com sal e pimenta do reino, eu vou dar uma passadinha na manteiga dele aqui, e vou reservar pra gente fazer o nosso sanduíche. Mas tu botou azeite ali? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, pra ó, começou a fumaçar a manteiga, a gente tem que colocar camarão. É, isso eu sei que não pode, pelo menos não pode queimar aí. Mas a minha virada de chave, ela foi em 2020 na pandemia. Eu comecei a fazer conteúdos de humor no TikTok. E aí, começou a dar certo, na época, vários famosos começaram a compartilhar meu vídeo, a Regina Cazé postou meu vídeo, eu fiquei toda feliz, enfim. Tem um camarão que a gente selou de um lado, selou do outro, uma manteiga, tá? Coloquei uma raspa de limão siciliano pra trazer um perfume, eu vou reservar na geladeira, vou pegar um bãozinho desse aqui, aqui eu tenho, ó... Uma frigideira, uma manteiguinha. Parece aquele azeitinho que eu te dei aí, um pouquinho? Aham. Só um golinho de azeite. Vou pegar o camarão que tá na geladeira. Mostarda e maionese. Um limão desse aqui. Boto o limãozinho e o pão. Já vai trazer um perfume esse limão pro pão, a gente vai dar uma douradinha em todos os lados do pão. Aqui eu tenho o camarão, vou pegar duas colheres de sopa de maionese, uma colher de sopa de mostarda, um pouco de páprica doce. Isso vai ficar um espetáculo! Vou colocar aqui um pouquinho de cebolete. Cebolete. Isso aqui vai ficar gostoso. Cadê aquele azeite? Aí. Um pouquinho de azeite. Vou abrir, ó... O pãozinho. A gente vai caprichar. Bem recheado. Pode ser servindo um sanduichinho pra mim, por favor. Você quer que eu pote pra você? Não, bota inteiro pra mim. Tem inteiro? Só que ele lá é pra você, tá? Tá, vou pegar o meu aqui. Cadê? Hum, hum. 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 Muito bom. Hum. Olha, esse pãozinho, esse brioche, ele é maravilhoso porque ele é meio adocicado, né? Então ele vem com esse tempero do camarão, que é a maionese, mostarda, a cebolete, a páprica traz um sabor maravilhoso pra essa receita e eu adorei, sabia?